Eu sinto da lua Aqueles seus chaveiros que tu gobe É o caô de um pop pop E o caô usando nessa vida Eu me lembro O dia que você entrou no pop Quebrou minha vitrola e minha coleção de big white Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um gareta O gareta é meu copinho Nada me interessa nesse instante Tenho pra buscar o alcante Daquele lado eu vou chegar a prover Pra prover Nessa sala hoje eu peço amigo Mantendo paz, mantendo sossego Hoje eu vivo, só tem que a sofrer A sofrer E até Até o filme que eu rejei cartaz Conta a nossa história e por isso E por isso eu sofro muito mais Eu sei Um dia a dia aumenta o meu despeito Eu não tenho tempo se colapsasse assim A delícia dos seus feitos Quando eu me declarava você via Eu dou áudio da minha economia Você tava cheio de espia Posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Um dia me desistiu aqui Divertiu Mas a cigarra de gradiente Só toca mesmo em maluquente Pra lembrar do teu calor Então Eu vou ver com o pessoal lá do dia Mas pra eles é careta Se alguém Se alguém cola de amor Na faculdade de agronomia Toma aula de energia Bem em frente ao professor Professor Contigo em um chimique Desgraçado Como você Soltendo ao meu lado No caderno do colega Estou Estou É por isso É por isso Que de agora Em diante 5 mil autofolados Vamos andar pra R.M.T. Que o Tuca é O meu próximo Pelo admirador Comum Aí Tuca Te amo